Recebe aqui no programa agora o Júnior Bezerra, que é artista plástico e vai fazer uma oficina, vai ministrar uma oficina. Ele já fez uma exposição, está em cartaz, aliás, com a exposição Vertigem, e vai fazer essa oficina, que é destinada a crianças de 7 a 12 anos de idade, e é uma forma também de compartilhar o trabalho que ele faz. Oi, Júnior, bom dia. Oi, Cíntia, bom dia. É uma oficina de colagem, né? Na verdade, as oficinas, a princípio, seriam duas oficinas para crianças, já teve uma e a outra no dia 27, mas, por conta da procura, a gente abriu uma oficina para adultos. E as pessoas começaram a visitar a exposição, que está em cartaz lá no Cajuína, como você falou, e começaram a pedir por que não para adultos e tal, e a gente abriu. Então, amanhã, tem uma oficina para adultos, mas também já está fechada. Entendi, então, assim, já esgotaram as inscrições, né? E por que tanto interesse? Por que você acha que tem tanto interesse das pessoas, né? Então, a princípio, as pessoas têm um pouco de curiosidade no meu trabalho, porque o meu trabalho foge um pouco do convencional. Eu só trabalho com colagem, e toda a colagem é feita somente com círculos. Eu só colo círculos. Então, as pessoas ficam curiosas de saber por que eu colo círculos, por que eu não utilizo outro tipo de material que não seja papel. E aí vem o... vai desenrolando, né? Essa narrativa, e aí as pessoas vão criando esse interesse em cima do meu trabalho. Tá. Inclusive, você trouxe uma peça aqui. Trouxe. Explica para a gente o que é essa história do círculo. Então, a princípio... Você pode pegar para a gente poder mostrar, tá? Em que lugar para... Isso, você pode deixar aí do lado do seu celular, que dá para ver. Pronto. Aí, está ótimo. Pode deixar assim, está perfeito. Isso. No início, na verdade, eu comecei a fazer trabalhos de colagem em 2017 para 2018. Mas eu fazia só como hobby. E aí, as primeiras peças foram esses budogues. Mas aí teve o interesse de algumas pessoas que viram e começaram a me convidar para participar de alguns eventos e tal. E como eu sempre buscava fazer algo que chamasse a atenção, eu fui chegando nesse tipo de colagem com bolinhas. E aí as pessoas, por conta da curiosidade das bolinhas, me perguntavam se eu ficava tonto. Quando eu colava. Ou se elas fossem colar, elas ficariam tontas. Daí veio o nome Vertigem. Ah, tá. Que é o nome da exposição. É o nome da exposição. E essa exposição, ela surgiu porque uma empresa de consultoria do Espírito Santo, eles viram o meu trabalho e pediram que eu desenvolvesse uma série para que eles escrevessem um projeto. E esse projeto fosse enviado para o Ministério da Cultura para ser aprovado. E daí a gente chegou no resultado que está lá hoje. Eu queria colocar essa foto aqui que está no computador, porque aqui dá para ver. É como se fossem serpentinas gigantes, não é isso, Júnior? É. Primeiro eu faço a escultura e depois eu, por cima, eu pego o gibi, corto ele todo em bolinhas e vou colando. Em alguns momentos eu separo por cores e outras vezes eu faço tudo misturado, como está aí o budogue. Tá. Então, assim, não é tão fácil. A gente olhando a imagem, a gente pensa que não, ele colou aleatoriamente. Mas não foi aleatoriamente. Foram sempre essas bolinhas. Eu acho que a melhor imagem para a gente falar sobre isso é a serpentina. Todo mundo conhece serpentina no carnaval e tal. Então, são aqueles círculos, só que, no caso deles, são grandes, né? Confetes, perdão, gente. Serpentina é o que... Ai, gente, falou a entendida em carnaval, só que não. Serpentina é aquele que é o fiozinho. Confete, isso mesmo. Exato. Do MM. Pronto. Quem não conhece confete do carnaval, conhece do MM e o doce. Eu, todos os papéis, qualquer tipo de colagem que eu faça, sempre eu vou cortar em círculos. Certo. E meu trabalho todo é em cima de... Até a pesquisa lá no início, era sempre em cima de excessos. Então, eu faço essas sobreposições, sempre em cima de excessos do mesmo formato. Entendi. E aí, todas as peças da exposição são, assim, de colagem, né? Específico. Porque eu vi que você teve outros trabalhos antes dessa exposição, né? Você trabalhava totalmente, era um outro... Outro estilo. Um outro estilo, totalmente. Eu fazia essas esculturas, só que elas dão muito trabalho. Eu passo, por exemplo, esse budogue, eu fico entre oito, dez dias para finalizar. Isso se eu ficar dedicado umas três, quatro horas por dia. Então, assim, eu fico muito tempo sentado. E aí, às vezes, a coluna reclama. Eu imagino. E o que é que você... Você tem uma profissão, além de ser artista? Então, eu sou formado em turismo. Trabalhei durante um bom tempo na área do turismo. Trabalhei em companhia aérea, agências de turismo. Então, assim que eu me formei, eu fui morar no Espírito Santo para fazer pós-graduação. E lá eu fiz... Trabalhei na área de produção de eventos corporativos por dez anos. Aí, em 2016, eu tive que voltar para Terezinha, por questões familiares, enfim. E eu fui ficando, ficando. E aqui eu não conseguia me encaixar no mercado. E aí, para passar o tempo, eu encontrei a colagem. Só que, pouco tempo depois, as pessoas começaram a me descobrir. E aí, veio os convites. Eu fiz exposição no Shopping Parnaíba. Depois, eu fiz uma exposição no Shopping em Fortaleza. Participei de... Você é de Parnaíba? Eu sou de Parnaíba. Ah, tá. Isso. Inclusive, a exposição que está aqui, depois ela vai ser montada no SESC Caxeral em Parnaíba. E, para mim, foi um super convite, porque eu estudei na Caxeral. Ah, que legal. Isso. Aí, tem toda uma questão emocional. Para quem não sabe, é muito tradicional Caxeral lá em Parnaíba. Muito tradicional. A escola é muito tradicional. É mais ou menos como era o liceu aqui no Piauí. Isso. Em Terezinha. Muitos décadas, em Terezinha, muitas décadas atrás. E aí, você vai voltar à sua escola, só que agora como artista. Agora como artista. Isso. E lá de Parnaíba, a gente vai montar ela em Vitória, no Espírito Santo. É onde a consultoria me fez o primeiro convite. E aí, na contrapartida, seria Terezinha e Vitória. Mas aí, depois surgiu Parnaíba e a gente vai montar lá também. Tá. Aqui, olha, eu estou recebendo da Raíssa, que é a fotógrafa. Acho que foi até ela que fez aquela foto. Exato. É porque eu estava na página do Meio Norte. Para você entender melhor, tá? Aqui, o sistema de colagens do Júnior. São os confetes gigantes. E aqui tem de todo tamanho, o minozinho. E na oficina, você ensina o básico lá. Para quem vai... O pessoal está fazendo muita colagem, né? Eu acho linda, eu acho uma expressão muito interessante. Porque ela conta uma história de uma forma completamente única. Não tem duas colagens iguais, né? Não. Inclusive, quando eu estou desenvolvendo a tela, eu primeiro estudo bastante, vou sobrepondo sem cola, para ver se realmente é aquela posição, é aquela cor. Porque uma vez que cola, eu não consigo voltar. E no caso, você falou das oficinas de colagem. Eu estou ministrando para crianças e adultos, mas assim, eu deixo eles livres. Mas a intenção é estimular eles a colar um formato que usualmente eles não colam. Então, eles ficam buscando posições, estimulando mesmo eles colarem somente círculos. Eu deixo livre, mas cada um vai colando da sua maneira somente círculos. E eles visitam a exposição e acham interessante, aí depois eles querem reproduzir. Muito bom. Você faz as figuras a partir de círculos. É isso que ele está dizendo. Depois que a Raíssa mandou a foto, a gente finalmente conseguiu entender. Eu, pelo menos agora, entendi direitinho. Júnior, muito obrigada. Muito sucesso para você. Achei muito legal essa história de você voltar à Parnaíbe. Eu acho que eu gosto muito de quem valoriza essas coisas. Eu acho que deve ser, para você, um orgulho imenso. Isso. Muito bom. Parabéns pelo trabalho. Então, tem a exposição que fica em cartaz até... 10 de fevereiro. 10 de fevereiro. Dá para você visitar. E aí, é o jeito de esperar. Fica na fila para as próximas oficinas de colagem. Obrigada, Júnior. Obrigado a você. Sucesso para você. 8h16. A gente vai para o intervalo. Voltamos já. Vamos lá. Vem Benson. Vamos lá. Tchau.